eu peguei o marty plotkin esse cara eu até tem uma história sobre xadrez online com ele né a história é é o chass.com quanto eu joguei com ele bastante online já joguei com ele é é já joguei eu joguei com esse cara algumas vezes se não me engano ele chass.com e talvez até no icc é o cara daqueles é o leiteiro assim o cara joga bullet o cara é rápido sabe quem sabe e aí acho que foi a primeira vez que eu joguei com ele no campeonato realmente valendo alguma coisa aí eu já sabia na hora que eu vi mark plotkin eu não lembrei de cara que eu já tinha jogado com esse cara mas antes da partida começar eu dei um google ali falei não deixa eu ver quem que esse cara aí eu vi que eu já tinha jogado com o cara não tinha as pontas e aí vamos ver vamos ver quem que é o mais rápido do oeste e o cara daqueles assim agressivaço é tipo o oposto do meu estilo né ele vai a louca né e aí até até nesse momento no campeonato eu só para vocês entenderam eu tava com cinco em cinco eu vi aqui rapidinho esse cara é do canadá viu eu tava na quinta rodada não essa daí a sexta na sexta rodada e eu não estiver equivocado só eu tinha assim eu não lembro aqui mas é eu tava com cinco em cinco aí então tava e é foi a mano vou buscar 9 e 9 nesse campeonato aí mesmo que não precise mas igual eu falei eu não entro nesse esse campeonato é só para ouvir pecinha entendeu ainda mais depois que engranda aí eu fui jogar contra o Mark Plotkin jogador bem forte de blitz é deixa eu ver a titulação dele ele é MI o anterior que eu joguei na Colômbia é MI também viu e esse Plotkin é mestre internacional do Canadá então vamos ver lá vai ele jogando quer dizer eu jogando a minha Carocan ele fez o seu do Panove o anti-Carocan e aí acabou transpondo para o ataque para 9 muito característico é das posições de peão isolado é uma posição que eu até sinto que eu tenho que aprimorar um pouco mais que eu ainda não ando esquecendo essa posição aqui por exemplo essa técnica do bispef6 aqui e o cavalecete que eu joguei eu já estudei essa ideia muitos anos atrás acho que desde dois mil e 2006 eu já conheço essa posição não igual hoje em dia mas eu já é uma uma técnica interessante de controle da casa de cinco que eu creio o peão isolado é um princípio estratégico esse cavalo ainda fica liberado para ir para f5 ou para cc não me engano tem partida do Karpov nessa posição não vou lembrar contra quem tem umas duas ou três partidas minhas nessa posição também e aí fiz o cavalo f5 é e h6 a posição é super sólida para o preto tipo ele tem par de bispo mas depois que eu planto cavalo em f5 e um cavalo em d5 esses meus cavalos ficam muito mais dominantes que o bispo dele né e aí b6 bispo b7 a gente testa com chave de ouro a estratégia da posição não tem problema ele tomar em f5 ele abriria a mão do bispo dele perderia o par de bispo e aqui tem um detalhe tático que ele achou que ia ter bispo b5 só que eu tenho dama d5 ameaça o mate e o bispo né e ele perderia a partida só para mostrar o dama d5 ameaça o mate aqui em g2 ele tem que defender sei lá por exemplo tem ah minto 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 ele ele ainda tem esse lance para não perder a peça mas aí ele perde o peão de d4 então tipo ele não perde ele não perde o a peça mas ele perde o peão de d4 né é que ele achou que ia ganhar a minha torre né e aqui eu tomaria de cavalo eu acho ou de dama tanto faz eu tomo de cavalo aí ele jogou bispo c3 eu fiz torre c8 de novo se ele jogar dama se ele jogar bispo b5 de novo tem dama d5 aí ele jogou esse e eu fiz a6 não é porque eu estou de pretas na defensiva ali na carocan que eu não posso explorar a tática se ele tomar em a6 torre a8 perde uma peça cavalo d5 de novo se ele tomar em a6 torre a8 e a dama dele agora ficou mal colocada e aí vou ser o peão isolado tá bom que ele tentou firular, firular, firular e no fim perdeu o peão isolado dele e agora é nóis né aí o que eu sempre faço né pior mais vamos trocar a peça trocar as damas e agora com o pior mais e a troca de damas feita essa posição aqui é uma delícia posição assim pra tirar foto e mandar pro Karpov e falar Karpov é minha referência do xadrez olha aqui que eu fiz super tranquilo né olha que posição apetitosa olha isso ah essa daqui essa é uma daquelas partidas que eu queria que nem acabasse a gente podia ficar jogando isso aqui tipo durante meses essa mesma posição 10 a mais total domínio da coluna c salve mestre rajado tá bem g3x x que falou x é capivara rapaz rajado tá bem rajado tá deve tá cochilando ele ele costuma dormir nesse horário agora valeu Diego o MSL valeu obrigado dois meses aí vamos que vamos jesmander perguntou os dois maiores de minas na final do mineiro procede de qual esporte não é futebol né deve ser alguma final de rola sei lá que eu tô por fora aí basquete algum campeonato aí de arte mas enfim segue bola aqui torre d1 b4 a4 rei g6 só pra sair ali de ataques com ator aí ele mandou esse g4 h5 agora o interessante é que eu vou migrar meu ataque pra ala do rei né e aí GG né olha que delícia eu vou dar mate no cara olha olha esse translado das peças é vocês podem falar putz mas que plano incrível né na verdade isso aqui não é plano que eu criei né é plano que eu aprendi com caras igual Karpov e Kramnik por exemplo tem duas partidas que não saem da minha cabeça uma é do Karpov e a outra é do Kramnik que eles faziam muito bem esse translado de peças com a ala pra outra né desde que tinha alguma vantagem então é olha que plano interessante né duas jogadas atrás as minhas torres estão na coluna C de repente aí ele levou mate aí ele levou esse lance foi uma difícil nossa na hora que eu fiz esse e4 na minha cabeça é como se eu estivesse parafusando o peão assim na goela do plotkin toma essa rapaz toma essa isso é para todas as vezes você derrubou minha seta mas eu também já derrubei muita seta dele e aí ele jogou esse e ele levou uma pequena rede de mate olha isso clipa isso aí olha isso clipa e manda para os haters olha esse mate cadê aquela galera que fala Polina não vai ser GM ele não merece e aí você daria um matezinho esse aí você hater tá vendo ou vai ficar sabendo toma esse mate é no mate e4 nossa na hora eu vou te dizer esse torneio todo o lance que eu mais gostei de fazer foi esse e4 olha que lance gostoso e tem um detalhe só para ilustrar que se ele tomar simplesmente cai a casa do cidadão olha isso ele ainda tem esse cai tudo esse bispo aqui esse bispo aqui é uma navalha né velho uma navalha falta muito falta uma norma e passar dos dois 500 de hate e acabar a pandemia em primeiro lugar então assim digamos que eu estou no caminho só Deus sabe das coisas aí aqui caiu aqui eu tinha no lugar de e4 eu tinha o duplex com varanda mas com um e4 desse quem vai quem vai deixar de fazer um e4 desse olha que posição gostosa meu Deus eu estava inspirado esse dia que delícia ele não teve tempo de tomar o cavalo solto legalzinho partida apetitosa